O que é de Natal? Vamos lá. O que é isso? O que é isso aí? Leva lá fora pra montar, eu acho que é melhor levar lá fora. É não. O que é? Olha aí. Leia aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Não é um rock. Agora que você descobriu que não é um rock. O que é? É uma... Tá escrito aqui, ó. O que é que tá escrito aí? Pimbolinho. Não, não tá escrito pimbolinho. É bolinho. Pimbolinho, isso aí. O que é isso? Não era pimbolinho? É o pimbolinho. Vamos levar lá fora. Olha aqui, fala pimbolinho. Nossa, meu Deus. Vamos levar lá fora pra montar. Você vai conseguir? Não vai derrubar? Faz uma garzinha. Vem, Andrei, tomar a coca. Ixi, não vai passar nada. Agora eu tenho que deixar a câmera aqui, né? Porque me encarregaram. É, então. Ou então eu tenho que levar lá fora. Ou então eu tenho que levar no mato-mato. É que ele fica jogando o Cipsons no celular, não dá tempo. Não tem que fazer nada. Ixi, eu tenho que colocar a bola no fogo. Bia. Amor, vai lá. Tá pulando já. Tá. Tá. Ainda bem que tem um lugar, né? Pra montar. Ainda bem que tem lugar pra montar. Não. Agora dá pra você brincar aí com o pimbolinho de futebol. Vai, vamos pegar! Ah, não. Vê se é o que eu te dei, aquele ventilador? É. Vê se é o que eu te dei, aquele ventilador? O que eu te dei? Paulo é chato, né? Pega um negócio pra dar uma rasgada aqui na caixa. Até desanimou, coitado. O que foi? O que foi, garoto? Vai ligar no ventilador. O pai tá ligando no ventilador. Olha, esse daí vai quebrar um gaião. Ah, é? Agora vai ligar no timão. E aí, pai? Você achou o futebol aqui? Ficou bom. Isso, ó. Ah, não cai lá.